Salve Maria, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Deus pensa no seu plano de salvação e em contar com a colaboração humana. Deus prepara uma casa toda perfeita onde seu filho devia habitar. Uma arca da aliança, um templo todo santo. Por isso preserva a Santíssima Virgem Maria da mancha do pecado original. E ela, fiel ao Senhor, com a graça de Deus, fiel a tudo aquilo que Deus pensou a seu respeito, nos ajuda a esmagar a cabeça da serpente, como foi profetizado no livro do Gênesis. Celebrar Nossa Senhora Imaculada nos leva também a recordarmos a santidade no nosso corpo. Deus pede santidade no nosso corpo porque também Ele é destinado à salvação. Celebrar Maria Imaculada é recordar que todo o plano de derrota arquitetado por Satanás no Antigo Testamento foi vencido pela Nova Eva, Nossa Senhora, através do novo Adão que nela habitou Jesus Cristo. E aí um fruto novo surgiu, fruto de salvação. Em Maria, a prova mais concreta, eu e você podemos ser vencedores do pecado, da morte, porque aquele que está conosco em nós, por graça do seu Espírito, é mais forte do que tudo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Dia Santo de Guarda, participe da missa hoje com sua família.